A primeira vez costuma ser inesquecível para quase tudo nessa vida. E não poderia ser diferente para as meninas do Futsal Sub-14 do Colégio Santa Madre. Todas elas vão disputar a primeira competição fora do Pará. E logo os Jogos da Juventude. É uma emoção para a gente de ser uma primeira viagem, de a gente estar levando o nome da escola. E eu creio que nós vamos brigar por medalha. A inspiração para fazer bonito em João Pessoa, na Paraíba, são os troféus dos Jogos Estudantis Paraenses. Um fruto que deixa o técnico Jones Oliveira, nove vezes campeão nacional por outra instituição, com o peito estufado de orgulho. Essa primeira vez delas é o diferencial. A gente quer ver como é que elas vão se sentir. E por mais que eu tenha uma certa experiência, também vai ser uma primeira vez para mim, pelo fato delas também, de como vou lidar com essa situação delas. Então acho que eu estou um pouquinho ansioso por essa situação. A Alana quer, junto com as colegas, pegar embalo no futebol feminino do Brasil. Cada vez mais respeitado por aí. Futebol feminino deveria ser mais valorizado também. Não quanto só o masculino, mas os dois, tipo, de igualdade. E eu gostaria muito de levar isso para fora, ou para fora do Brasil também. E antes de qualquer conquista na capital paraibana, a primeira missão já foi cumprida. O plantio de uma semente chamada educação. Raíza tem aproveitado bem a chance que ganhou de crescer na vida por meio do esporte. Minha mãe e meu pai não tinham condição de pagar uma boa escola como essa aqui. Aí eu conheci o Jones e ele me deu uma oportunidade. E eu estou aqui. Vou seguir em frente. Vou continuar treinando. E se Deus quiser, a gente vai ser campeão. Além do esquema tático, de trabalhar elas tecnicamente, tu tem que fazer alguma coisa, não só por ela, mas com muitas meninas que tem, né? Que vivem uma realidade difícil, moram em zonas vermelhas na cidade de Belém e até nos municípios do nosso estado. Então, eu acho que não é só o esporte pelo esporte, é a gente tentar mudar a perspectiva de vida de uma menina dessa. E aí Tchau, tchau.